O que é isso? Para mim és o mais especial porque... E aí, eu vou... Aiei! 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 Aqui dentro, muitas pessoas que eu gosto imenso. Vou atribuir à Erika. É muito especial porque é um pilar para mim aqui dentro, e pronto, é conterrânea como eu, tem-me defendido aqui dentro, tal como todos os meus amigos aqui dentro. E pronto, para mim é muito especial. Quero tirar a minha fazenda. Obrigado Mano, diga que não é obrigado, é de boa vontade. É o mais burro porque... Mostra o cartão. Tens que mostrar. Para só com o cartão assim. Sinta isto que caralho. És o mais burro porque esta é assim um bocado burra no ar. Não acho burro ninguém aqui dentro, acho que até somos todos muito inteligentes. Mas vou atribuir isto a quem? Podes levar o burro para o sentido casmurro. Como burro é casmurro. Casmurro... Não é burro da inteligência. Podes levar para o lado burro casmurro. Não, não é mais... É, por um lado tem uma piada isso. Não precisa ser levado a peito, tipo de inteligência. Pois, quer dizer que seja burro, exatamente. Pronto, vou levar para o lado... Nem sei, eu nem tenho uma justificação lógica para isto. Diz-se a ser sincera. Casmurro, mas... Teimoso. Teimoso. Aí diz burro. Aí diz burro, mas pode ver um burro. Não, olha, vou atribuir este cartão ao Daniel. Porque cá dentro é aquela pessoa, pronto, que é mais casmurra comigo. É aquela pessoa que me irrita ao máximo. Consegue me tirar de sarim cinco segundos. E pronto, vou atribuir-te a ti. Nada mesmo do peito, porque sei que és uma boa pessoa. Sei que gosto de ti no fundo, percebes? Não és aquele concorrente, bata de frente. Nem quero. Mas realmente consegues me tirar de sério assim em cinco segundos. Porque mandas aquelas piadinhas. Como quem? Tu és daquele tipo que não faço mal a ninguém, mas em cinco segundos mandas uma piada e depois voltas-te a rir. Mas isso é verdade, tudo o que dizes. É verdade o que eu digo, então. Daniela. Não deu muito. É, eu primeiro. Ah, vai lá. Oh, coisa boa. Para mim és o mais sensual. Ou a mais sensual, porque... Então...